Música Temperos de cinema Nesse mês de outubro, agora no começo do mês de outubro, a gente está falando aqui no Temperos de Cinema do Festival de Cinema Coreano. Eu estou recebendo aqui a Júlia Canineu. Seja bem-vinda, Júlia. Obrigada. Que é minha amiga, é produtora e idealizadora do festival, uma pessoa apaixonada por cinema que nem eu, frequentadora do Movie com Arte. Então, é um prazer muito grande receber a Júlia aqui. O Festival de Cinema Coreano, ele é um projeto que foi aprovado pela Lei Paulo Gustavo. Isso é uma coisa muito legal de se dizer, porque é um projeto todo viabilizado através de incentivos culturais. E a Júlia está trazendo para cá. São filmes que, de outra forma, não viriam para Jundiaí. Então, é muito legal que Jundiaí receba esse tipo de projeto. E muito legal que esteja no Movie com Arte. O Movie com Arte, eu vou lembrar mais uma vez, acontece todo sábado e domingo, às 11 horas, no Movie com Cinemas, no Maxi Shopping, onde a gente exibe filmes chamados independentes. Eu não gosto muito do termo filme de arte, porque eu acho que todo cinema tem arte. Até um Velozes e Furiosos, ele tem arte para ser realizado. Então, eu prefiro o termo cinema independente, que é aquele cinema fora do circuito comercial, que é exibido nos centros lá, nos grandes centros, no Reserva Cultural, no Belas Artes, em São Paulo. E todos esses filmes a gente traz para cá há 17 anos, embora tenha gente que não saiba. Quase 20 anos de projeto. Exatamente. Então, todo sábado e domingo, às 11 horas, no Movie com, tem o Movie com Arte. Você consegue consultar a programação no blog do Temperos de Cinema e no Instagram aqui do programa. Hoje, nós vamos falar do filme Broker, Uma Nova Chance, que vai ser exibido agora, no dia 12, no Movie com, no Movie com Arte, que é o primeiro filme que está sendo exibido aqui do Festival de Cinema Coreano. Esse filme foi premiado em Cannes, ganhou o prêmio de melhor ator em 2022. É um filme que trata de um assunto muito polêmico, que é o abandono de bebês e a venda de bebês também. Mas, quando a gente começa a ver o filme, a gente tem uma leitura que depois vai mudando com o decorrer da história. E a gente acaba vendo lá um novo formato de família. É uma outra forma de você ver o abrir mão de um filho, porque, às vezes, alguém tem que abrir mão de um filho e porque alguém, às vezes, também quer achar um lar para aquele filho. O cinema asiático, o cinema coreano, de uma forma geral, trata muito dessas questões familiares, do cotidiano, de uma forma simples e, ao mesmo tempo, poética. É isso que eu gosto muito no cinema asiático. Júlia, conta um pouco para a gente desse filme. Por que você escolheu esse filme? Porque você que selecionou os filmes do festival. Então, conta um pouco. Por que a escolha dele? Bom, primeiramente, é um filme que eu gosto muito. Foi um pouco de gosto pessoal. Como o festival eu estou fazendo ele do zero, tudo sozinha, eu coloquei muito dos meus sonhos nele, né? Desde a parte da escrita até os filmes, né? É um filme maravilhoso, muito bom, porque, como você falou, ele tem essa questão de ser um filme com um tema polêmico, né? Um tema muito forte, muito pesado até, né? Delicado, porque você vê o sofrimento depois da protagonista. É bem interessante. Mas ele, acima de tudo, é um filme que fala sobre empatia, sobre esperança, sobre essa nova narrativa, essa nova forma de ter uma família. É como você bem pontuou. Então, assim, para um filme, para um primeiro dia de uma amostra, de um festival de cinema coreano, eu acho que é um filme que fala muito sobre esperança. e um filme que toca mesmo as pessoas de alguma forma. Além disso, para além da temática, do enredo, da história, é um filme muito bonito visualmente também, a fotografia é muito bonita. O diretor é o Koreda, que é um cineasta japonês, super premiado. E ele também sempre, ele tem muitos filmes sobre família. É ele que fez assuntos de família. É, que é um filme lindíssimo, que também aborda um tema simples, né? E que, polêmico também. Polêmico. E que trata de uma forma poética muito bonita. Exato. É, ele tem, o Koreda tem essa narrativa, né? De histórias familiares, de famílias não tradicionais, né? Então, nos filmes dele, a gente sempre vê esse tipo de narrativa relacionada a famílias, mas sempre com muito amor, né? Isso que eu acho muito incrível. Além disso, também é um filme premiado, né? Em Cannes, o San Kang-ho, que é o ator principal, ele também é o ator do filme Parasita. É. Ele é o pai pobre, né? Do filme do Parasita. Então, é um elenco excelente, o filme muito bacana. É um filme sobre esperança, né? Como eu falei. Então, acho que tem tudo para ser um sucesso. Acho que as pessoas vão gostar muito do filme. E o que você espera, assim, trazer para a Jundiaí em termos de cultura, de, assim, de, vamos dizer, não é de cultura, mas trazer de opção, né? De um novo olhar para a Jundiaí sobre o cinema com esse festival. Então, eu espero que as pessoas tenham adesão, né? Ao festival. Porque é muito importante para nós ter projetos como o Move com Arte, por exemplo. Até na escolha eu falei, não, quero fazer com o Move com Arte mesmo, porque é um espaço de resistência de cinema na cidade. E espero que as pessoas conheçam também o projeto. Através do marketing que eu estou fazendo com o festival, as pessoas também vão ao cinema, né? Assista, tenha esse conhecimento de que também tem esse projeto há 17 anos na cidade, né? Que está apoiando o festival de cinema. E que seja mais um braço aí, né? Para o cinema na cidade. E que comece a procurar mais do cinema coreano também, né? É, eu acho que isso é uma tendência natural, porque está crescendo muito, né? Os conteúdos asiáticos, as séries, né? Então, acho que é uma tendência aí que a gente tem de crescimento. E a sessão vai ser gratuita, né? Então, os ingressos vão ser retirados lá na hora, né? Às 11 horas. Isso é importante também, que é mais uma forma de incentivo aí para esse tipo de filme, né? E me diga, eu sempre gosto de perguntar, né? Porque aqui a gente é temperos de cinema, então a gente sempre tempera um pouquinho a conversa, né? E depois nós vamos ter uma receita coreana que o Rui Otanari gravou para a gente, né? Que delícia. Mas se você tivesse que escolher um tempero, não precisa ser um tempero... Pode ser um tempero subjetivo, né? Para esse filme, o que você escolheria? Ah, para esse filme, eu acho que... Pimenta, porque me remete muito à Coreia e na hora que eles estão comendo ali, confraternizando... Acho que pimenta, para pimentar o cinema na cidade, bem temperado. Ah, para pimentar, ótimo. Para pimentar. Então, agora a gente vai ver o que o Rui preparou para a gente lá. Que ele separou uma receita bem interessante da cozinha coreana. Que é, aliás, acho que talvez a gente tenha degustação também, né? Na saída do filme de produtos coreanos. Mas a culinária coreana também é outra coisa que tem feito muito sucesso no Brasil. Então, o Rui Otanari está trazendo aí para a gente uma receita da culinária coreana. Olá, amigos do TP do Cinema. Me chamo Rui Otanari, sou médico pediatra e sou apaixonado por culinária. A Fátima pediu para que eu passasse para vocês a receita de um prato da culinária coreana. Mas antes disso, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a culinária oriental como um todo aqui no Brasil. A primeira grande culinária que explodiu aqui foi a culinária chinesa. Ela é baseada em arroz ou macarrão como fonte de carboidrato. O uso de muitos legumes, muita verdura e algum tipo de proteína animal. Mas aqui no Brasil, ela caiu nas graças da população pelo fato de usar muita fritura à base de óleo de gergelim. A seguir, nós tivemos a popularização da culinária japonesa, com sushis, com sashimis, que é o peixe cru. Mas também temos os pratos quentes, sukiyaki, o lamen, que também caiu no gosto dos brasileiros. E ela tem como característica temperos mais suaves, um equilíbrio muito grande e a presença do quinto samur, o chamado umami. E ultimamente, pela explosão da curiosidade a respeito da cultura coreana, com a presença maciça da música entre os jovens, o cinema também coreano explodindo, veja, né, muitos filmes premiados, inclusive com o Oscar e principalmente pelas séries de TV, surgiu esse interesse em cima da cultura coreana e também da culinária coreana. Agora, nós temos o surgimento de muitos restaurantes coreanos, principalmente em São Paulo, lá no bairro da Liberdade, que eu frequento, eu frequento muito, conheço alguns restaurantes, e aí eu vou passar. E a culinária coreana tem como característica o uso de temperos mais potentes. É muito semelhante à culinária chinesa que nós conhecemos, com frituras, com a presença de óleo e gergelim, e temperos mais potentes, inclusive, do que a culinária chinesa. E o uso de muita pimenta, mas muita pimenta mesmo, tá? Vou passar para vocês a receita do bibimpap, tá? É, na tradução, arroz mesclado ou misturado. Aqui no Brasil, tá, a gente poderia falar que seria o nosso mexidão. A gente pode, tem como base um arroz, legumes, verduras, pode ser utilizado, uma proteína animal, a carne bovina, frango, a carne suína, e a presença, e o uso do ovo também. Quais são os ingredientes que nós vamos usar? Duas xícaras de chá de arroz pré-cozida, uma cenoura cortada em fatias finas, uma abobrinha cortada também em fatias finas, uma xícara de chá de cogumelo, seja shiitake ou shimese, uma xícara de chá de couve ou espinafre, ou repolho branco ou roxo, três dentes de alho picado, duas colheres de sopa de shoyu, duas colheres de soju, que é o sake coreano ou o próprio sake japonês, meia colher de sopa de pasta de pimenta coreana ou pimenta vermelha em pó, ou até a páprica picante, e quatro, cinco colheres de sopa de óleo de gergelim. Como é que nós vamos fazer? Colocamos quatro colheres de sopa de gergelim numa frigideira funda grande, ou no awoke, esperamos esquentar, colocamos a carne, 300 gramas de carne, qualquer que seja ela, com sal e pimenta do reino a gosto, fritamos ela levemente, colocamos ela no cantinho da frigideira, a seguir entramos com o alho picado, três dentes de alho, deixamos ela dourar levemente e vamos colocando os legumes, do mais duro para o mais fácil de cozinhar. Começamos com a cenoura, cozinhamos ela, fritamos ela levemente, colocamos a abobrinha e depois o cogumelo, tá? E depois as folhas, todas fritando de uma forma muito leve, tá? Depois que elas estiverem levemente fritas, nós vamos reservar e vamos colocar mais uma colher de sopa de óleo de gergelim, esperamos ela esquentar e colocamos arroz. Depois de ela levemente frita, nós vamos usar aquele molho que preparamos, a base de shoyu, soju e a pasta de pimenta. metade dela, fritamos por cerca de um minuto e a seguir desligamos o fogo e vamos preparar o prato a ser servido. Numa tigela funda, colocamos o arroz primeiro, tá? Depois os legumes, a carne e aí vamos espalhar o resto que sobrou do molho em cima dessa mistura da carne e dos legumes. Para finalizar, usamos um ovo frito com a gema mole, para quem não gosta da gema mole, pode ser o ovo cozido ou o ovo bem frito mesmo. E finalizamos com gergelim picado, torrado e a cebolinha picada grosseiramente por cima. E para comer, nós vamos misturar tudo, inclusive, se for a gema mole, nós furamos a gema, misturamos com todos os ingredientes e vamos comendo tudo misturado, como os coreanos fazem. Bom apetite! Júlia, muito obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente, falando do cinema coreano, né? Lembrando que você que quer saber mais sobre cinema, sobre o festival, sobre o Move com Arte, siga as nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify. A Júlia vai falar, a rede social aí do Festival de Cinema Coreano. Qual que é a Júlia? É arroba krfestivaldecinema, tudo junto, no Instagram. Exatamente, então acompanha a gente lá e aproveita a receita aí que o Rui trouxe para nós. Ficou meio curto, né? Então, já faz uma parte, um jogo, vai de ter lá, as suas redes sociais e repassar toda a programação do festival. Ah, tá bom. Ótimo, para ficar mais comprido. É, tá bom. Então, faz só essa parte de novo. É, porque daí eu estou... Corto. A hora da receita, eu corto, eu tiro a receita no meio, eu fiz com um dos vinhos, aí você volta e pega o fechamento, pede para seguir nas redes sociais e fala para nós. Tá, eu posso falar do sorteio? Pode, pode. Tá. Então, eu falo só essa parte de novo, né? Tá, tudo que não. Tá, então, para você saber mais sobre cinema, sobre o Festival Coreano, sobre o Movie com Arte, se inscreva no nosso canal no YouTube, no Spotify, siga as nossas redes sociais do Temperos de Cinema, do Portal JJ e a Júlia vai falar a rede social do festival e as informações da programação do festival, todo aí para nós. Certo, as redes do festival é arroba.krfestivaldecinema, tudo junto, arroba.krfestivaldecinema no Instagram. E da programação, então, no dia 12 de outubro, às 11 da manhã, nós teremos a exibição do filme Broker, Uma Nova Chance, no Movie com Arte, lá no Movie com Cinemas, no Maxi Shopping, importante sempre ressaltar. No domingo, dia 13 de outubro, nós teremos a segunda sessão do festival, que é com o filme Decisão de Partir, também no Movie com Arte, no Maxi Shopping, às 11 horas. Os dois filmes são gratuitos, então, chega um pouquinho antes ali das 11 que a gente vai distribuir os ingressos na fila. E também teremos sorteio especial em cada uma das sessões. Então, cada pessoa vai ganhar um número, e aí eu vou sortear lá uma ecobag do festival com um livro coreano, um soju e mais uma surpresinha lá. Ah, que delícia! E aí o festival segue no dia 18 de outubro, no Hub de Inovação, lá da Universidade de Anchieta, que é no campus, com uma oficina sobre o Nen Juni Paik, com o Guilherme Sai, cineasta aqui de Jundiaí, e a Júlia Zulian, que também é uma grande cineasta aqui da cidade. E no dia 19 de outubro, nós temos uma programação completa lá no Hub de Inovação da Universidade de Anchieta, a partir das 10 da manhã. Então, terá workshop sobre literatura coreana, o Alex Yeo, que é de um podcast sobre cultura coreana e imigração no Brasil, também vem pra cá pra um bate-papo nesse dia. Teremos comida coreana, flash tattoo, exibição de mais três filmes, então vai ter muita coisa legal acontecendo. Que bom, que coisa boa. Então, olha, o festival vai ser um sucesso e a gente conta com vocês lá. E o Temperos de Cinema, o Movie com Arte, estão apoiando. Isso aí. E a gente vai ter um sucesso e a gente vai ter um sucesso. E a gente vai ter um sucesso.